Fala aí galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 e vamos continuar a nossa história principal, galera, com a missão do Hosei aqui, Gaiatus na gaiola. Então a gente já tá aqui no acampamento, vamos chegar lá pra conversar com o Velhote, um dos mais antigos aqui da nossa gangue. Vamos nessa, já deixa o like aí hein pessoal, deem a força pra série que ela merece porque... Agora não, Susan. Eu preciso conversar com o Roseia, mas que falta de educação. E aí Roseia? Ei Arthur. Vamos lá, se nós vamos fazer isso pra essa festa, nós temos certeza que o chão é melhor limpar um pouco. Então nós estamos fazendo isso? Oh sim, o velho amigo Dutch Van der Linde está finalmente mostrando seus próprios cores, social climbing. O velho Sr. Bronte, aquele heredalho snake, nos convidou para a bola, Cinderela. Então a minha sugestão é que nós vamos pegar você uma garota. Você filho de garota. Ok, pelo menos a gente vai pra uma festa. Mas como eu tava falando pra vocês, esse jogo aqui merece, porque é um jogaço, galera. É um jogaço. Nós somos ridículas, sinceramente. Eu nunca houve em uma bola na minha vida. Nem eu, se eu estou sendo honesto. Eu costumava muito tempo. Poder ser um jogaço. Não, 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 não. Pickpocketing. Nós estamos aqui para fazer contatos reales. Que tipo de contatos? Eu não sei. Nós vamos encontrar o que podemos. O que eu sei por certeza é que nós vamos para uma festa no meio do vereador, e o convívio de honra é o pior crook na cidade. Eu tenho certeza que nós vamos encontrar algo. Ok. Beleza então, ó, tamo chegando. Mansão bonita. Ô, o chapelão do Dutch. Ih, rapaz. Tá certo ele, né? Angela Bronte, o homem de honra. Ele já fez essa missão mais cedo, hein? Mais cedo não, faz muito tempo, galera. Faz quase um ano que eu não jogo esse jogo. Tô voltando com a série aqui no canal. Agora a gente vai finalizar. Senor Bronte vai ser tão feliz que você conseguiu. Nós estamos honrados de ser. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Vem aqui. Siga o guia. Siga o guia. Caraca, galera. Tá insano demais esse jogo aqui, velho. Bom, por enquanto foi bem direto. Enfim. Mandou seguir, tô seguindo. Eita, rapaz. Deu um tilt aqui, hein, galera. Deu um tilt aqui, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Deu um tilt aqui, velho. Tá tudo certo. Você tem convidado a nós também. Sim, bastante algo. Embora eu não sei o que. Então, isso é a sociedade de Santa Ana. Sim, aparentemente. E todos esses pessoas, são amigos de você, senhor Bronte? Não, 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 não. Mas eles certamente estão medo de mim. Como esse. Você vê, aquele velho? Ele é o vereador. Henri Lemieux. Você vai fazer qualquer coisa por um dolar, e eu quero dizer qualquer coisa. Política é um negócio malo. Oh, e aquele também. Esse é Alberto Fusar. Ele é um superfantador. Ele está na isla e ele vem aqui e despoia ele. Oh, e aquele? Esse é o Hobart Crowley. Um major confederante na guerra. E um herói, eles dizem, mas essa é a sua muito jovem. A esposa dele. Sim, não, hein, galera. Sim, não, hein, galera. Isso é o Hector Feloz. Esse self-righteousness paper-man. Talvez, talvez você o mathe para mim um dia. Bem, nós não somos atendidos como um tipo. Não é em sangue de qualquer forma. Eu não sabia que você era tão particular que você não ajudaria um amigo. Eu vou ajudar em qualquer forma que eu puder. Em razão. Eu vou tentar entender o que isso significa. Eu não me engano, senhor. Não me engano. Não me engano. Não me engano. Todos esses vôlgars. Vocês me engano. Já começamos a... ...ter um desentendimento com o Angelo Bronte. Bem, é... Foi maravilhoso conversar com você, mas eu posso dizer que você está muito ocupado e eu não vou gastar mais de seu tempo. Sim, sim, sim. Vá, aproveite e mingale com esse vôlgar. Isso vai te fazer muito tempo para os dias quando você poderia lutar com os outros e pôr as cães no rosto aberto. meu Deus, mas que cara babaca, mano. Mas antes de você ir, o que exatamente são os seus planos aqui? Mas nós não fizemos nada. Bem... Nós vamos precisar de um dinheiro. O dinheiro? Sim, claro. Mas há dinheiro na estaciona de trolea. Para manter muito dinheiro lá no dia. Agora eu não poderia me enganhar por essas coisas. Mas você, como convidão, sim. Como meu convidão, faça isso, hein? Ok, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Ok, galera. Agora o vinho é bom. Sim. Olha que... Mano! Que cusão! É cusão, italiano de cusão! Que isso? Fechou a porta ali e tá. Beleza, vamos voltar para a festa então. Mano, esse cara ali, eu tenho certeza que o Dutch não vai deixar barato. O Dutch foi quase que humilhado ali, não gostou da situação. E olha o gráfico desse jogo, meus amigos, muito bom, velho. Muito obrigado. Vamos seguir o Dutch, provavelmente ele vai falar com a gente aqui. E aí, Dutch? Qual é a boa, cara? Socialize com os convidados no pátio. A gente vai em busca de uma medalha de ouro aqui, galera. A gente precisa servir champanhe, precisamos também elogiar um adorno na cabeça de uma donzela. Temos algumas coisinhas, aceitar ingressos. Enfim. Vamos descer aqui e vamos vendo. Oh, com certeza. Vamos pegar aqui o champanhe. Quem sabe eu consiga servir o champanhe para alguém? Cuidado, moço. Ó, o adorno na cabeça é dessa mulher aqui, ó. Vamos ver se eu consigo elogiar. Elogiar acessório. Tá de boas então, né? Elogiamos. A gente precisa servir o champanhe das ladies. Quem sabe vai oferecer champanhe. Não, não quer, beleza. Tá de boas. Bom júr. Bom júr. Muito bem, obrigado. Essa é uma cidade que você tem aqui, Sr. Jameson. Robert Crowley. Houston Jameson. O Dutch ali. É, é a minha weakness, é a minha pior. Você está gostando da festa? Como você sabe o ministro? Eu não. Na verdade, não estou a espalhar, senhor. Não rolou aqui. Temos dois gentlemen aqui. Desde a guerra, o país se enganou. Eu não concordo. A guerra? A guerra foi 30 anos atrás. Eu era apenas um garoto. E desde então, nós lutamos mais guerras. E nós lutaremos mais jogos. O país se enganou. E o que você acha, senhor? Eu acho que a guerra é uma boa maneira de se enganar o herde. Ih, rapaz. O cara não gostou de mim, não, hein? Beleza, meu querido. Boa noite. Não rolou nada aqui. Vamos passar para lá, galera? Perto do buffet, quem sabe tem alguma coisa? Vamos lá para o outro lado. Que isso, mano? Que isso, velho? Os caras estão me batendo aqui, mano. O cara está engasgando. Ajuda, ajuda. Que isso, cara? Oh, meu bom senhor. Não, mas não morreu, não. Está bem tranquilo. De nada. Estamos juntos, cara. Vê se não engasga aí na próxima. Ó, aqui. Ok, não quer conversar comigo, não. Aumentou um pouquinho nossa honra, quem sabe porque a gente salvou o cara. Só falta receber o ingresso de dois homens agora, para ser bem sincero. Boa noite e todo mundo. Olá, senhor. Que isso, mano? Os caras chegam me atropelando. Falta de respeito. Aqui, ó. Oh, é maravilhoso. E aí? Bom, se isso é cultura francesa para você, siga-me para uma leitura francesa. Oh, você gostaria de títulos? Com certeza! Mas no cabaré, né? Eu não posso. Não posso. Mas eu tenho que pegar, galera. Vamos aceitar. Claro. Obrigado. Muito obrigado. Guarda aí, Arthur. Você não vai usar isso aí, não, cara. Muito obrigado, senhores. Pois bem. Aqui temos, então, o prefeito. É isso mesmo? Muito bonito esse lugar aqui, galera. Ferdinand? 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 Pelo visto, deu certo, né? Veja bem. Obrigado, senhor. Meu prazer. Henri Lemieux. Henri Lemieux. O prefeito. O prefeito. O prefeito. É um lugar que você tem aqui. Não é minha e essa cidade está horrível em casa, mas nós ainda podemos colocar um bom show. Você conhece a Evelyn Miller? Meu Deus. O escritor? Bem, parece que nós temos uma outra derrangedora em nossas mãos. Vamos lá. Nossa, olha que bonito, cara. Nossa, olha que bonito, cara. Os roubos. Desculpe, meu filho. Desculpe, meu filho. Ah, senhor. Por favor. Por favor. Mr. Cornwall foi bastante insistente, eu tenho medo. Ele gritou pelo telefone por várias minutos. Mr. Cornwall é um cão de cão de cão. E um cão de cão. Eu me desculpe, senhor. É o YourFig. Eu sou um cão de confiar, por covid-ained. Eu vou ensinar a um prazer em uma minuto. Eu gostaria de me divertir o fogo de fogo. Por favor diga algo sobre o Cornwall. Sim, descubra o que. Claro. Temos uma nova missão. Hmm, siga o criado sem ser detectado. Beleza, então vamos seguir bem de longe. Vamos só indo. É o de branco, né? Tá tudo certo. Até requisito para a medalha de ouro, né galera? Não ser detectado é realmente só ir com calma. Tá com o esposo ali, só falou um sir, né? Um sir. Os fogos lá, olha que coisa bonita, cara. Vamos bem de boas. Fique longe do criado para não ser detectado. Tudo está bem. Nós temos o lugar bem assegurado. Bom. O Sr. Bronte tem um hábito de perguntar sobre e ler o que ele quer. Estamos assistindo ele e os seus homens. Obrigado, Sr. Turner. Vamos lá. Acho que a gente está indo bem, galera. Estamos super suave, né? Lembrando que eu vou fazer aqui um vídeo de cada missão, tá? Daquele jeitinho. O meu Deus, ele vai virar. Não virou. Tá tudo certo. Vem pra cá, vem pra cá. Pra ele não ver a gente. Marie. Marie. Find that little reprobate jib and beat him. I will not have standard slip in this house. Pra onde esse cara tá indo? Pra onde esse cara tá indo, galera? Eu não sei se aqui... Pelo mapa que eu chego no lugar que ele tá. Olhe pra mim. Quem você acha que você é? Meu Deus, tá batendo na empregada. Pra que isso? Nossa, eu vou matar esse cara. O que ela fez de errado? O que ela fez de errado? Beleza. O cara tá subindo. Vamos subir atrás então, né, gente? Ele parou numa porta ali, ó. Ele tá abrindo uma porta, gente. Eu não sei se eu devo subir aqui em cima, não. Ok. Se eu passar pro outro lado dá bom? Será que eu tenho que esperar ele por aqui? Pegue o registro na escrivaninha. Ah, mas ele deixou... Ele deixou aberto ali, cara? Meu Deus, galera. Inspecionar. Mr. Leviticus Cornwall. Leviticus Cornwall. Vaza! Só vaza. Retorna até o Dutch na festa de gala. Eita, galera. Conseguimos, hein? Sem ser visto. Tudo suave. A gente consegue sair por aqui mesmo? Acredito que sim, né? Oh, calma lá, meu senhor. Gaiatos na gaiola. Tchau. 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 Along the lines of armed robbery Jose is handling Reconnaissance on the bank He and Abigail are gonna run some distractions See how the law React Good Oh, and I spoke to Evelyn Miller Fine man, here helping the Indian chief We saw Yeah, I met him too, with the mayor He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf Maybe we could help Maybe Now, I think there's a lot of money on the riverboat A lot of money And Trelawney, he's investigating for us He says to meet him at the Taylor's Okay One big scoredown here, Arthur And we disappear We are almost heading home Where is home? I don't know Exactly But I can smell it I'm gonna go investigate this trolley thing Old Bronte was talking about Okay Eu acho que o Bondinho é a armadilha Não vão, que aquele cara lá Que ele italiano é safado Começa por isso Galera, pegamos o medalha de ouro No Gaiatos na Gaiola F1 para mais detalhes Vou passar aqui pro outro lado Só pra vocês verem também Veja só Resumo da missão Gaiatos na Gaiola Temos aqui, ó Durante a festa Sirva bebidas Elogia a elegância de um convidado Aceite um presente Que foi o ingresso E salve uma vida A gente salvou o cara De se afogar Siga o criado sem ser detectado Tudo bem certinho também Galera Basicamente isso do vídeo Se vocês curtiram essa missão Deixe aquele like Se inscreva aí no canal Se não estiver inscrito ainda Eu vou indo nessa E nos vemos na próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho